E tu faz stories postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê salva Cê se faz de santa, mas eu sei e vou quitar Tocando as cobaias, bichos jogando na cara Na mirada e fecha da fama, nós nós Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Caraca, cê tá brava, lança comigo Bora, bora! Monsenha pra frente, pra frente Obrinho, cabeça vira e bora Monsenha pra frente, pra frente Obrinho, cabeça vira e bora Toma, toma Um, dois, três, pula Vem e toma, toma Vai e toma, toma Vem e despegue Porra tio, porra tio Ela mede pra caralho Porra tio, porra tio Ela mede pra caralho O prazer é certo Se gama, eu só lamento É que o prazer é certo Se gama, eu só lamento É só uma botada Na novinha, uma botada É só uma botada Na novinha, uma botada É só uma botada Que homem me tirou Vou dar misera Certa resposta Então eu vou Vou botar com o tio O baile no jogo Ela está pensando O bagulho, o sordo Se interessa Quando vai passar Do moço É enrola Não tem só Nem me gostoso Gostoso Vou botar com o tio O baile no jogo Vem, vem HTM, bota Vem, vem, vem Pode vir quebrando Vem, vem 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 Vem Tá arritmado esse tambor Tá arritmado esse tambor, esse tambor, esse tambor Hoje eu vou pro atalho Na movimentação, eu não vi a tempo Toda vez que você vem em mim Incender o movimento O atalho, o atalho, o atalho O atalho, o atalho, o atalho De lá de um sabor Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro Hot Wheel Que puta safada, elas querem sentar pro Picabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Ela tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Do tacarita vem aqui, baforulão Eu e minha cachorra, ao, ao Da batinha, deite, rala, olha o meu vestu Ao, não ligou pra turma, já fala do passado Ao, quando nós tá bando, rapo, eles latigam Andou na plancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Paixona não Por que aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Caraca o bigodinho Do homem Toma Alguém quer o juninho Pra fazer um Toma, 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 toma. Não se esconde, vou te comer Vucu, vucu, vaco, vaco, cavucadão Você é vucu, vaco, 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 vaco Vem, vem, tamo nessa bebê Não se esconde, vou te comer Ontem bem gostoso pra fazer o joaquim Nós pega, tá cadento, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Bem gostoso pra fazer o joaquim Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sudada Nunca vai pra praça desse bota legada Vem, 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 vem Opa, me mandou, beba, vou que vou Abrava o balão, professor Não se esconde, ela me chamou Pro tempo, safada Vai passando a mão, abate o céu Viva, 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 viva Caraca, você tá bravando só comigo Bora, bora Você é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribu Toma, toma Toma, toma Toma, toma Mose é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, viribu Toma, toma Um, dois, três, pula Vem, toma, toma Vai, toma, toma Vem, toma Um, dois, três, pula Dentro da evoca e prata Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mira do flash da fama nós metem marcha Se pai nós se tromba nas melhores evoadas E tu faz stories postando minha glocada Só se faz de santa mas eu sei que cê safada Só se faz de santa mas eu sei Volta a evoca e mata Tocando escobar e as beats jogando na cara Pega 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 Baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tropa do homem, e não remessa, ela se tropeou Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel Amassou tudo na tua Sabuzão, afustada nadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola a menina, entrando no clima Perdendo a linha, com as amiguinha, pagando maquinha Assim fica bom, assim tá demais, joga a bundinha pra frente e pra trás Alvinha tarada, tá muito abusada, sentando, descendo no chão, ela vai Vai jogando pra cima, rebola, não tem mais pina, menina, despenca e... Andou na prancha, cuidado que o barão vai te pegar Tubarão, te amo, balcão, te amo, Erika Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Tento da Evoque prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba nas melhores Evoada E tu faz stories, postando minha colocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Se se faz de santa, mas eu saio e vou cutar Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós mete... Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Caraca, cê tá bravando, lança comigo Bora, bora Mons e é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Oi, toma, toma Mons e é pra frente, pra frente Obrinho, cabeça, biriba Toma, toma Um, dois, três Pula Vem no Toma, Toma Vai no Toma, Toma Vem no Toma, Toma